Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou o Léo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, entra lá no nosso canal do Telegram que o bicho tá pegando lá, e é de green, viu? Entra lá, beleza? Vamos pra cima! Pits e análise aqui para os jogos de amanhã, jogos de amanhã, então vamos lá. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, 40% do pessoal que assiste aqui o nosso canal não é inscrito, então se inscreve aí no canal, todo dia tem vídeo de palpite e duas vezes na semana vídeo de conteúdo, para aquela pessoa que deseja aprender mais sobre o mercado, tá? Então vamos pra cima! Amanhã temos aí Bolívia e Uruguai, acredito muito nessa partida bastante movimentada, a equipe da Bolívia não é a equipe, já foi uma equipe das piores, hoje em dia já não é das piores, tá? Só não consegue realmente quebrar essa barreira, né? Não tem jogadores de ponta, mas consegue até incomodar, tá? Inclusive as grandes aí. O Uruguai é uma equipe bastante superior, eu acredito num jogo bastante movimentado, e posso até arriscar aqui e falar pra vocês, que pode ser que o Uruguai sofra um golzinho aí. Só que, eu acredito muito mais que o Uruguai faça gols nessa partida, tá? Por esse motivo, eu vou deixar aqui a dica pra vocês, ó, no over 2,5, a partir de 1,80 na Betfair, deixar programada essa entrada já a 1,80 lá na Betfair, tá? Bolívia e Uruguai, over 2,5, programada a 1,80 lá na Betfair, beleza? Se você não tem conta na Betfair, faz seu cadastro, tem aí o link de cadastro aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Você fazendo pelo nosso link de parceiro, o Betfair é patrocinador oficial do Clube Tips, tá? Patrocinador do Betfair, patrocinador oficial do Clube Tips. Você ganha acesso ao nosso grupo secreto de treino esportivo. É secreto, por quê? Porque a gente não abre vagas pra ele. É só entrar lá quem se cadastra através do nosso link de parceiros, tá? É isso aí. Esse programa é patrocinado pela Betfair, tá, galera? Então, se você quer entrar no nosso grupo de treino esportivo, faz seu cadastro, manda mensagem pra mim lá no Instagram e é isso aí. Ceará e Atlético Mineiro. Esse jogo aqui vai ser engraçado, vamos dizer assim. Vamos lá. O Galo briga pelo título do Brasileirão. Eu acredito que o Galo tem time pra isso, tá? Tem elenco, tem banco, tem treinador que sabe jogar pontos corridos, né, também. O Ceará já busca ali, já briga ali por essa meiuca aqui mesmo, tá? O Galo não venceu a última, deixou a vitória escapar entre os dedos contra a Chape em casa, né? O Ceará, por sua vez, empatou fora com o Inter, né? E em casa perdeu, perdeu aí pro Bahia, né? Perdeu aí pro Bahia. Acredito que esse jogo vai ser bastante movimentado, tá, pessoal? Eu acredito que possa ser aí, acredito até que possa rolar um ambas marcam, mas eu vou ficar na segurança, porque o Campeonato Brasileiro tá muito bom pra over 1,5, tá? Então dá pra pegar essa odd aqui a partir de 1,70, tá? Então vou pegar esse over 1,5 aí a partir de 1,70 lá na Betfair. Beleza? Então, Ceará e Galo, over 1,5, 1,70. Beleza? É isso aí. E por último aqui, Atlético, Bahia e Atlético Paranaense. Quem diria, hein? Atlético Paranaense, líder do campeonato. Olha aí, ó. Quatro vitórias até então. Quatro jogos, quatro vitórias. O Bahia tá aqui onde merece estar mesmo, né? Nesse momento. Pelo que vem apresentando no campeonato. Venceu aí a última partida, empatou a última partida aí contra o Corinthians, né? Em casa, jogou em casa também a última. O Atlético Paranaense, por sua vez, ganhou do Grêmio lá no Sul. E eu acredito que vai ser um jogo bastante movimentado. Só que o Atlético Paranaense, galera, tá jogando de uma forma muito organizada. Eu não vejo o Atlético indo lá e voltando com a derrota, não, tá? Acredito que o time tem time, sim, pra vencer essa partida, tá? Acredito que tem time pra vencer essa partida aí. Então, vamos pegar aqui, ó. O handicap zero, tá? A gente se resguarda aí com o empate, tá? Se der empate, investimento devolvido. Se o Atlético vencer, investimento ganha. A gente só perde aqui se o Atlético Paranaense perder essa partida, beleza? Então, é isso aí, aqui, ó. Handicap zero ou draw no bet, beleza? Empate não tem aposta, empate anula aposta, enfim. É isso aí. Então, tá aqui a nossa bet pra esse jogo. Bahia e Atlético Paranaense. Handicap zero aí a favor do Atlético Paranaense. Tranquilo? Tamo junto, vamos pra cima. Amanhã tem dupla, tá? Amanhã, meio-dia, tem dupla do Campeonato Brasileiro lá no nosso canal do Telegram. Entra lá. Valeu, tamo junto. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Clube Tip, somos poucos, mas somos bons. Não esquece o like. Valeu! Tchau. Obrigado.